Olá, então hoje temos aqui o Mini Cooper S em que vamos fazer um upgrade no sistema de som. Vamos ver o que é que estamos fazendo. Agora estou aqui no nosso Mini, vamos instalar umas DLS, MK6.2. Ora, aqui temos o nosso Buffer, instalamos e aqui os nossos Tweeter para fazer as guias da frente. Temos também os ars de adaptadores e as fichas, um pouco de cabo. Fichas em sonorização para as portas. E aqui temos o nosso Sub-Active da Phoenix Road. Muito compacto, mas com bastante potência para complementar o som daquelas frequências que ficam a faltar do Buffer. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Então assim chegamos ao fim de mais um vídeo, desta vez um Mini em que fizemos a upgrade no sistema de som, colunas de duas vias separadas da LS com encenarização e um subo ativo nos pés do passageiro em que tornou logo um som muito diferente. Portanto, se precisarem deste tipo de serviço e outros, não hesitem em contactar a Odyssey Customs. Legendas Pedro Negri